Por volta das cinco e meia da tarde desta terça-feira, um caminhão que subia a serra no quilômetro 44 da 122, proximidades da Curva da Morte, colidiu com dois veículos. A carreta com placas de Caxias do Sul atravessou a pista e bateu na traseira do Gol, placas IJN 3349 de Novo Hamburgo. Depois, colidiu com um Ford Cade Feliz, conduzido por Catiane Collin. A motorista e a caroneira foram conduzidas pelos bombeiros e resgate voluntário até o Hospital São Carlos. A frente do carro ficou bastante danificada. O condutor do Gol relatou como ocorreu o acidente. Estava descendo a serra e bem na curva aqui eu estava cruzando pelo caminhão e daí a parte de trás, a carreta, ele freou, a carreta atravessou e me arrancou a metade traseira do carro. Foi a hora da chuva mais forte, né? Foi intenso assim, eu nem vi o que aconteceu depois ali. Só quando eu parei o carro que eu fui lá ver o que tinha acontecido. A carreta deu uma freada e a... O caminhão freou e a carreta atravessou na pista, aí ele levou, bateu em mim, bateu no outro lá. Foi isso que aconteceu.